Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim aqui rapidinho gravar as compras do mês de abril porque o Rian tá dormindo ali, eu tô sozinha com ele, pode ser que ele chore e eu tenho que parar o vídeo então eu vou rapidinho aqui, tá bom? Eu comprei 500 gramas de carne moída, deu 596 gramas aliás tava de 16 reais o quilo, deu 10 e 9, comprei também 1 quilo de linguiça perdigão mista que tava 13,90, deu 13,90, deu 1 quilo certinho, comprei 1 quilo de linguiça perdigão de frango sadia aliás, deu mais de 1 quilo, tava 15,60, deu 16,50 filézinho de peito da Pif Paf, 700 gramas, 10,50 e aqui tem um filé de peito da sadia, tava 12,80 aqui tem dois pacotes de coxinha da asa da perdigão, tava de 12,50 e aqui tem coxa de frango congelado, né? tava de 5,49 o quilo, deu 3,62, 660 gramas mortandela defumada, tava de 22,20 o quilo, deu 4,53 presunto, né? Eu pedi pra colocar 300 gramas de uma bandeja, 6,04 tava 19,90 o quilo e 500 gramas em outra bandeja, deu 10,35 bolinho de bacalhau, tava 11,25, da Pif Paf, 300 gramas pizza, gente, que é o que vamos ter pra janta, tava 17,99 o quilo essa pequenininha, 2,55, pra o Breno, né? essa de queijo e presunto, 3,81 essa de frango, 3,96 e essa de calabresa, 3,6 aí tem o iogurte semi-desnatado da Campanella gente, a gente ama essa marca aqui em casa de ameixa, 900 gramas, 3,49 aqui também tem mais iogurte Campanella, 20, né? desse de chupetinha, que os meninos gostam tava 49 centavos cada um aqui tem de coco, ameixa, morango, salado de frutas é... mortandela defumada da Sadia tava de 3,49 promoção por causa do vencimento, né, gente? vai vencer dia 25 de abril mas é daqui até lá a gente já comeu é... 3,49 e o presunto cozido tava 3,99 Breninho, é... o Rian tá chorando pera só um pouquinho então, gente, eu tô aqui em casa sozinha então eu tive que pegar o Rian no colo eu vou tentar gravar com ele, tá? essa bandeja de danoninho aí que cês tão vendo foi 4,70 e essa daqui foi 3,99 da Nestlé aqui, requeijão cremoso 3,85 comprei 2, né? 2, né? 2 potes aqui tem o iogurte integral desnatado, natural integral não, gente desnatado não, desculpa iogurte natural é... integral 2,99 3 reais aqui tem uma margarina 2,40 delícia essa vassoura aqui da Condor eu vou filmar ela embaixo que eu tô com o Rian no colo ela tava 8,45, gente e essa pá pra lixo tava 9,98 10 reais aí eu comprei aqui, ó tem 6 kg de açúcar o açúcar tava de 2,49 kg tava de promoção aqui tem 5 kg de arroz rampinelli como cês sabem que eu amo muito esse aqui é o branco, né? tava de 2,79 kg tem 5 kg macarrão tava de 3,20 ave maria o nome, né? massa com ovos esse feijão carioca tava 4,30 e esse feijão Dona Alice 6,98 feijão preto feijão já voltou a aumentar de novo, né? café bom sabor 4,60 aqui tem 4 o flocão tava de 1,35 tem um desse sim, ah e dois desse da marca Dois Amores, né? que eu vou experimentar tem 3 aí aqui tem uma aveia em flocos tava 3,40 biscoito Oreo que eu vejo todo mundo falando, né? sabor chocolate esse daqui tava de 2,40 gente vem dois oito dez biscoitinhos 2,40 aí aqui tem o eifão, né? de chocolate de brigadeiro de bem casado e de chocolate branco tava de 1,69 cada um comprei 4 aqui tem dois pacotes de bolacha maisena tradicional 3,20 ali tem dois milhos verdes tava de 1,59 milho verde eu vou vou apoiar o Rian aqui na minha perna, gente pra eu poder mostrar melhor pra vocês aqui tem um pó royal tava 2,40 o pó royal chora não mentira pera, gente que eu já vou mostrar o dorminhoco pra vocês dorminhoco e chorão, né? que tá acordando e chorando aí esse milho verde da predileta também tava de 1,59 e esses aqui também tava na promoção aí eu comprei, gente pra experimentar o sal rosa do Himalaia tava 9,90 ó pouquíssimo pra ver se realmente funciona aqui tem três pacotes de bala que eu comprei pro Breninho tava de 2,20 cada um, ó de frutas mas eu não dou de vez não, viu, gente? como eu já falei eu vou dando aos poucos todo dia eu dou duas, três e é assim aqui tem a maionese Helmas de sachê tava 2,99 aqui tem dois miojos de galinha tava 1,00 cada um ali, gente ó onde eu tô pegando três cremes de leite eu vou mostrar pra vocês ó piracanjuba tava de 2,59 cada um aqui tem dois leites condensados da Triângulo Mineiro tava 3,99 ó tem dois aqui tem um caldo de galinha quinor 2,20 aqui tem um chá de erva doce 1,99 e aqui tem um chá de hortelã 1,99 da Maratá ali, ó tem duas farinhas de trigo Dona Maria tava de 2,59 uma canjica de milho tava de 99 centavos, gente mas é porque ela vence eu acho que milho esse negócio de milho tem validade não mas tá aqui 28 de abril mas antes de 28 de abril eu faço ela 1 milho de pipoca sinhá premium 3,20 1 amendoim 11,50 gente, eu comprei porque eu amo isso aqui mas 11,50 o olho dá cara, né aí aqui tem um monte de tangue o tangue tava de 1 real cada um gente, vocês me desculpem mas gravar com recém-nascido no colo é assim mesmo aqui deve ter uns 20 tangues tava de 1 real cada um sabores sortidos esse aqui tava de 1,85 refrescante frutas vermelhas 2 litros comprei 4 salamitos tava de 3,99 já aumentou gente, era 2,99 comprei 4 porque o Breno amou o Felipe também um coco ralado dá só coco 3,99 eu adoro colocar isso aqui no cuscuz gente aí eu comprei 2 erva doces pra fazer o chazinho do Rian tava de 1 real da delícia e 3 pacotinhos de orégano delícia de tempero 1,10 cada um ali tem um leite de coco bom coco 1,99 até que enfim eu encontrei minhas massas de tomate do elefante novamente gente tava 3,70 eu comprei 2 o óleo da Sinhar tava 4,20 óleo de soja eu comprei 2 2 vidros aqui tem M&M's tava 2,99 eu comprei 3 M&M's chocolate da Nestlé 7,90 da Classic chocolate ao leite que eu vou fazer uma receita vou derreter aqui tem 4 balas de goma tava 80 centavos cada uma aliás tem 5 gente perdão 5 balas de goma aqui tem 8 leites leite integral italac tava de 3,49 cada um tem 8 aqui tem um fã de forma de iogurte e granola tava 5,60 aliás 6,60 gente 5,60 é esse aqui ó pão de forma tradicional eu comprei também comprei uma caixa de chocolate da Lacta Grandes Sucessos 11,90 uma farinha de rosca 2,24 porque tava 4,40 quilo uma pasta de dente sorriso 2,20 uma esponja multiuso 1,10 grampos grampos de cabelo pequeno 2,40 gente que eu quero fazer uns penteados aí o detergente tava 1,60 eu comprei 2 da IP sabonete lux 1,25 eu comprei 1 mágica spiel e sabonete maran de fragrâncias variadas 85 centavos eu comprei 4 aqui tem um rolon 7,60 da Rexona Ebony Beauty aqui tem papel toalha bom pet 3,40 folhas duplas aqui ai deixa eu empolgar essa cadeira uma mão só é difícil tem um zabe gelpinho 3,80 aqui tem uma que boa zabe água sanitária de 2 litros que tava 3,20 aqui tem uma maciante tufe porque aqui o do mês passado ainda tá cheinho gente de novo 3,80 aqui tem uma maciante do baby 2,85 vida macia um sabão em pó de 500 gramas da Homo 3,99 eu já volto gente então gente o sabão Homo 3,99 de 500 gramas que eu mostrei pra vocês aqui tem um SBP multisseticida odor suave por 10,40 10,40 que é por causa do Rian um cepacol leve 500 gramas pague 500 ml pague 350 tava 11,80 aí aqui tem papel papel higiênico 12 papel higiênico carinho toilet por 10,40 folhas duplas viu gente 30 metros cada folha aqui aqui tem dois jogos de cabides 2,99 cada um vem 3 em cada jogo aqui tem um lencinho umedecido da personal leve mais pague menos 100 folhinhas de lenço umedecido por 13,20 100 lenço umedecido então gente essas foram as comprinhas do mês de abril eu peço desculpa a vocês por causa do Rian porque eu tô sozinha aqui em casa com ele ele não tá muito dormindo não tá meio acordadinho mas a gente foi fazer compra eu tive que levar ele gente eu fiz a compra todinha com o Rian no colo porque os carrinhos lá não tem aquele bebê conforto que a gente coloca a criança em cima então eu peço desculpa a vocês porque ele tá muito cansado ele tá muito irritado ele ficou o dia todo no colo o dia todo na rua ele ficou bem irritado desculpa aí pelo vídeo tremido mas é porque eu tô ninando ele tentando gravar pra vocês agora eu vou tentar fazer ele dormir pra guardar isso aqui rapidinho peço desculpas né pelo vídeo meio meio sem noção aí mas essas foram as comprinhas de abril gente e o total delas foi de 608 reais e 30 centavos tá tem aí ó tem ali essas foram as comprinhas do mês de abril eu espero que vocês tenham gostado se você gostou dá o joinha aí comentem como tá o preço na cidade de vocês né se aqui tá caro tá barato tô achando caro gente tô achando olho da cara mas comentem aí tá bom e um super beijo fiquem com Deus ah gente esqueci de mostrar pra vocês a gordice do mês aqui por causa da páscoa né eu comprei o ovo da cacau show bem casado né dreams que abriu uma loja aqui na cidade vizinha e eu comprei tava de 49,90 né o ovo bem casado e comprei isso aqui pra experimentar é o cacau show gourmet petit gâteau tava de 10,90 aí eu quis dividir com vocês essas minhas conquistas é o mês de comer um chocolatinho né gente espero que não faça mal pras cólicas do Rian porque ele tá tendo muita cólica então é isso agora sim gente curtam compartilhem comentam se inscrevam no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que vão ser postados e fiquem com Deus um super beijo tchau